Um dashzinho pra frente. Então basicamente um negócio que eu faço muito é dar o surf mesmo que não vá zerar o cooldown. E depois eu dou o combozinho lá pra finalizar. Costumo fazer muito isso. Por exemplo aqui ó. Foi, 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 foi. Pronto, acabou. Basicamente. Basicamente é só isso mesmo. Basicamente.